Eu hoje de manhã escrevi um post e falei, ah, vou tomar porrada, porque, né, felizmente, agora há pouco, o próprio governo começou a flertar com a ideia. Será que o entendimento que a gente tinha até há pouco sobre recursos públicos na economia tem que ser mantido mesmo diante do que temos aí? Eu lembrei que existe o artigo 167 da Constituição, que permite crédito suplementar em caso de comoção. E eu defendo que se recorra a isso. Defendi. Ah, Natal reinado, agora é contra o teto de gastos. Não, isso nem entra na contabilidade do teto de gastos nessa situação excepcional. E nós estamos numa situação excepcional. Eu estou sendo muito técnico, muito frio. Infelizmente, as respostas do Paulo Guedes são respostas de quem não se deu conta da gravidade do problema. O que eu posso fazer? O pacote dele, tudo que está no pacote dele eu apoio. Mas é pouco. É pouco. Eu vou abrir por aí, porque eu acho que isso não ficou devidamente esclarecido. E eu vou dar a resposta aqui. E havendo contestação técnica, pode falar assim, não, é mentira, está errado, não é isso, é outra coisa. Tá bom. Vamos lá. Vamos para o embate de informação. De informação. É disso que eu me ocupo. Sim, eu opino também. Informação. Eu não gosto de fake opinião. Eu não gosto que se considere que o vírus agora é uma questão subjetiva, cada um vê de um jeito. Não, não é. Podemos divergir sobre métodos de combater. Agora, aqui é preciso magar a curva. É. É uma tarefa civilizatória. Para o país sobreviver. Com menos trauma possível. Por isso mesmo, vamos começar com as medidas do Guedes, agora listando-as. Aliás, uma coincidência, são 19 medidas contra a Covid-19. Vamos lá, vai lá, Bob. Vamos lá, Reinaldo. Como o governo anunciou em duas jornadas, em duas coletivas de imprensa, o seu pacote de medidas, que ele diz estimar em 147 bilhões de reais para enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, vamos relembrar aqui a totalidade dessas medidas. Os economistas receberam sem muito entusiasmo, que foi anunciado até agora, em razão de duas características principais do pacote. Você vai falar daqui a pouco. Nós vamos tratar aqui dessas duas características. Antes, vamos lembrar dos itens do pacote do Paulo Guedes. Para a população mais vulnerável, as medidas são essas. A primeira, antecipar a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para abril, uma liberação de 23 bilhões de reais. Antecipar a segunda parcela do 13º, também de aposentados e pensionistas, do INSS para maio, uma liberação de mais 23 bilhões de reais. Tem a transferência de valores não sacados do PIS-PAS-F para o FGTS, para permitir novos saques, um impacto de 21 bilhões e meio de reais. Tem também a antecipação do abono salarial para junho, uma liberação de quase 13 bilhões de reais. O reforço ao programa Bolsa Família, com a inclusão de mais de 1 milhão de beneficiários, um impacto de 3 bilhões de reais. Tem também a redução do teto de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, um aumento da margem e do prazo de pagamento. E, por fim, a suspensão da prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Está aí, esta é a parte das medidas para as pessoas vulneráveis. Eu sou contra alguma coisa? Não, sou favorável a tudo. Tudinho. Mas há dois problemas. Eu posso fazer de conta que eles não existem. Se eu não falar deles, então eles deixam de existir isso. Olha, não falou, mas subiu. Não. Porque os economistas receberam com reservas, e é preciso que a gente explique por quê. Isso não quer dizer assim, ah, está vendo, não adianta o governo fazer nada, todo mundo critica. Não. É preciso que a gente coloque isso em perspectiva. É simples. Vamos lá. Tem mais medidas aí, Fábio Cubano? Tem sim, Reinaldo. O governo também decidiu as seguintes medidas, adotar as seguintes medidas para as empresas e também na área de manutenção de empregos. Diferimento do prazo do pagamento do FGTS por três meses, impacto de 30 bilhões de reais. Diferimento da parte da União no Simples Nacional por três meses. A estimativa aí fica em torno de 22 bilhões de reais. Crédito do Proger FAT para micro e pequenas empresas, projeção de 5 bilhões. Redução de 50% nas contribuições do sistema S por três meses, o impacto é de 2,2 bilhões. Simplificação das exigências para a contratação de crédito e dispensa de documentação para a renegociação de crédito. Facilitar também o desembaraço de insumos e matérias-primas industriais importadas antes do desembarque. Então nós temos um primeiro grupo de medidas para os pobres e os vulneráveis. Esse segundo grupo de medidas para empresas e trabalhadores formais. E tem, Bob, um terceiro pacote de medidas. Isso, Reinaldo. Terceiro grupo de medidas. Ligados ao setor de saúde propriamente dita. Vamos lá aos destaques. Destinação do saldo do fundo do DPVAT para o SUS, o impacto de 4,5 bilhões de reais. Mais, zerar alíquotas de importação para produtos de uso médico hospitalar até o fim do ano. A desoneração temporária de IPI para bens importados listados que sejam necessários ao combate à Covid-19. Tem também a desoneração temporária de IPI para bens produzidos internamente listados que sejam necessários ao combate à Covid-19. Da preferência tarifária de produtos de uso médico hospitalar. E, por fim, priorizar o desembaraço aduaneiro de produtos de uso médico hospitalar. Essas são as 19 medidas anunciadas pelo governo. E a gente falou no começo sobre essas duas características. Quais são elas, Reinaldo? Olha, por que é que, insisto, tudo bom, tudo certo, mas é pouco. Vamos lá. Primeiro lugar, e eu desafio aqui alguém a dizer, não, você está mentindo. Não tem dinheiro novo aqui. Tem remanejamento. Onde está o dinheiro novo? Ah, mas não tem dinheiro. Chegamos ao ponto. Chegamos ao ponto. Parece que o governo acordou hoje. Eu já tinha modestamente acordado antes. Nossa, como você é sabido? Não. Eu só não me obrigo a ser fiel à burocracia do pensamento. Só isso. Não tem dinheiro novo aqui. Zero. E nós estamos num momento em que precisa ter dinheiro novo. Sorry. Ah, mas isso contraria os dogmas do Paulo Guedes. É preciso que o dogma não mate o crente, né? Ou que o dogma não mate os fiéis, né? Não é isso? Ah, eu tenho maior simpatia por gente que tem convicções arraigadas. Eu tenho algumas. Agora, diante da realidade, a realidade evidenciando que o seu dogma não dá conta do que está ali, mude. Ah, você muda? Mudo. Eu já dei o exemplo aqui. Eu escrevi centenas de textos contra as cotas raciais. Os números me mostraram que eu estava errado. Errei. Ah, errei por bons motivos. Porque, na verdade, eu queria uma escola pública boa para todo mundo. É verdade. Se tivesse, eu não precisaria da cota. Só que a escola pública boa para todo mundo não ver e não verá tão cedo. E, em nome dos meus dogmas, eu não posso deixar milhões de pessoas sem acesso à universidade. Isto faz um conservador modestamente inteligente. Eu não sou funcionário da estupidez. Então, não tem dinheiro novo. Então, um dos pilares do conjunto de medidas, correto, com isso na sua cabeça, é correto. Eu não estou dizendo, não sou contra. O outro pilar é botar mais dinheiro na mão de aposentado, de velhinho, de não sei o quê, e do Bolsa Família. Só que, atenção, até o Bolsa Família faz parte da economia formal. Os velhinhos, não, faz parte da economia formal. E o outro pilar também diz respeito à economia formal das empresas, de quem trabalha, de quem tem registro em carteira. É disso que se trata. O governo não está falando que não precisa pagar. O governo está adiando o pagamento. Em três meses. Agora, aqui tem uma questão de lógica econômica. Ah, não, Reinaldo, você está errado. Por favor, conteste. Serão três meses em que a economia estará imbicando. E que as empresas, portanto, estarão faturando menos. Faturando menos, deixando de pagar impostos, elas terão dinheiro para, daqui a três meses, fazer frente a esses negócios? Provavelmente não. Então, tem uma ineficiência intrínseca. E faz parte da economia formal. Só que eu abri o programa dando exemplo dos R$ 1.600,00 que eu deixarei, eu pessoalmente deixarei de transferir para outros e que não estão aqui. os taxistas, os Ubers, os entregadores de comida, que hoje é a profissão que mais cresce no Brasil, em razão do desemprego, da informalidade. Então, digamos que a parte mais desassistida da economia, a economia informal, que é aquela que contribui muito para evitar a tensão social, não está contemplada aqui. E precisa ser contemplada. E a maneira que há de ser contemplada é botar dinheiro novo. Vai ter de botar dinheiro novo. Porque não tem. Essa resposta que o Guedes está dando não faz frente ao tamanho da emergência que vem por aí. Vem cá. Não é botar a economia para funcionar que vocês querem? É, eu também quero. Não é minorar os efeitos do troço? Também quero. E para minorar os efeitos disso, não é estimulando que as pessoas se reúnam, ficam não sei o que e tal. Aliás, saiu uma matéria, hoje, depois nós vamos ver, que esses jovens que fazem raves e tal, não estão dando a menor bola para isso. são irresponsáveis. São irresponsáveis. Eu defendi, e defendi com muita convicção, que o governo coloque dinheiro novo. Botei isso no meu blog de manhã. Vocês estão com a matéria aí? É você, Bob? Vamos lá. Tô, Reinaldo. Uma matéria do Estadão, o Jornal do Estado de São Paulo. Informa que a equipe econômica decidiu incluir no rol de medidas que podem ser adotadas para enfrentar os efeitos do novo coronavírus a possibilidade de o governo decretar estado de calamidade pública. Nesse caso, a área econômica teria maior liberdade para administrar os recursos para o combate à pandemia. É o que o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal permite. ele permite a suspensão das metas fiscais na ocorrência de calamidade pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal também permite a suspensão da exigência de contingenciamento para o cumprimento da meta fiscal. Exatamente. Então, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal que permite isso, que você adote em havendo uma situação excepcional. Então, você faz isso, o governo está lidando com isso. E nós temos o parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição. Então, nós temos Lei e temos uma prescrição constitucional. Aspas. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida, portanto, será admitida. Veja que ele está... A linguagem da Constituição é assim, ela fala pela via da restrição, mas falando pela via da restrição, direito é adorável, por isso... Pela via da restrição, ela trata da permissão. só será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado e disposto no artigo 62, que aí trata das medidas provisórias, etc. Portanto, nós temos lei e nós temos Constituição que permitem a Paulo Guedes sair de sua ortodoxia passadista para atender as demandas que estão aí. É movimentar a economia que é preciso? É, eu também acho. Com responsabilidade? Com responsabilidade. Combatendo a doença? Combatendo a doença. E não fazendo de conta que ela não existe ou fazendo juízos um pouco estranhos. O Guedes ontem, eu vou voltar a isso, na coletiva ele estava irritado. Ele se irrita com a gente, ele não gosta muito da gente. Ele também não gosta muito, não. Não gosta, ele é um pouco impaciente. Eu sempre acho muito comovente, eu não me considero burro. Eu sou mais ou menos. Mas sempre me incomoda quando a pessoa acha assim, ah não, você não está à altura do meu pensamento. Então eu fico impaciente com você. Eu já disse, a impaciência do xilique. A impaciência do xilique tem um nome, burrice. Incompetência. ou então não tenho o que dizer. Não tendo o que dizer, dê um esporro, vira as costas e saia. E as pessoas dirão, oh, olha, tem dois comportamentos que me incomodam. O silêncio da circunspecção que nada tem a dizer. E às vezes o cara está do que lado, você fala assim, ele está pensando. Isso um ex-ministro, amigo meu, da área econômica, falava muito de uma certa personagem, que eu não vou falar quem é. Fábio Kuberson, eu vou terminar aqui. Fica tranquilo. E aí, nas reuniões com o presidente, aí ficava aquela pauleira sobre o que fazer, o que fazer, o que fazer, eu pensava, o sujeito lá. Cara intelectual ainda. E aí, dizia assim, meu amigo, e todos diziam assim, puxa, o que será que fulano pensa, né? Porque ele deve estar tão silêncio. Aí dizia assim, meu amigo, não pensava nada, ele simplesmente, talvez na lista de supermercado, se tinha broxado, desculpa, eu reproduzi, não deveria. Na lista de supermercado, no time que tinha pertinho. Então assim, o silêncio da circunspecção, ele pode simular excesso de pensamento, mas às vezes é só falta do que dizer. Então não é falta do que dizer, não é de nada. Fala assim, boa, pode estar pensando. Esse é um. E tem o outro extremo, né? Que é dá xilique, declara vitória e vai embora. E também não resolve o problema. O bom é, fica e vamos resolver o problema. Também desse meu amigo, vem uma piada, que é assim, os keynesianos, os seguidores de Keynes na economia, então dizia assim, puxa, eles podem perder noites a fio, pensando modos de salvar a humanidade. Eu não sou um keynesiano, eu não gosto dessa intervenção, mas pensando como salvar a humanidade, medidas econômicas, para salvar a humanidade e tal, noites a fio. Ele é um keynesiano, portanto ele faz a piada contra os liberais. Já um liberal ortodoxo, ele não perde um minuto de sono. Ele responde, corta gastos. Então é resolvido. Às vezes está. Às vezes, é só o começo do abismo. Que tal fazer uma análise concreta do problema concreto, propondo saídas concretas? fora da ortodoxia. Que não responde ao problema novo. O problema é novo. E requer uma resposta nova dentro do ordenamento constitucional. Eu acabo de citar a Constituição e o Bob acaba de citar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Seja corajoso, seja corajoso, Paulo Guedes. Para de ficar bravinho com a gente. Que nós somos pessoas boas. E queremos o bem do Brasil. E queremos o bem do Brasil. E queremos o bem do Brasil.